Fernando, boa noite a todos, super educado. Fernando, boa noite. Cogniduc são dois dos maiores grupos educacionais do país. Vê risco do Cade barrar uma possível fusão? Sempre existe risco de uma corte de julgamento ou de um grupo de pessoas tomar uma decisão descasada do que racionalmente é discutível ali, certo? Você tem vários diretores ali indicados para discutir a possibilidade ou não de passar uma fusão ou qualquer coisa focado no cenário competitivo, sempre é possível que eles façam uma coisa que é completamente fora da casinha. Você pega o SCORUS, o Supreme Court of the United States, a Suprema Corte Americana, você tinha um cenário pré-os indicados do Trump onde o Roe v. Wade, a questão da liberação da não proibição do aborto federalizada era algo que era conhecido como uma prática já estabilizada e cristalizada na legislação americana. Entra os três caras do Comey Barrett, o Kavanaugh e o outro Gorsuch lá, entram três indicados do Trump e aquilo ali reverte na direção contrária. Volto a reforçar, até 50 anos, 60 anos, se não me engano, aquilo ali era a lei, the law of the land, era a lei que regia aborto nos Estados Unidos. Entrou três pessoas numa corte de nove, se não me engano, mudou aquilo ali, certo? Então, assim, volto a reforçar, até ontem se compreendia que aquela era a legislação que deveria regir de forma genérica a forma de lidar com o aborto nos Estados Unidos. Você troca três pessoas, três cadeiras daquela dali, certo? E aí você tem um cenário completamente diferente. Por quê? Porque julgamento é feito por pessoas e pessoas pensam com base. Às vezes, primeiro que competitividade de mercado é algo que é completamente subjetivo. Então, assim, você pode compreender uma coisa como problema para a competição e o outro pode compreender que não. Então, primeiro, tem um ponto subjetivo grande. Segundo, as pessoas tomam decisões com base em crença pessoal, às vezes com base em constituição. Às vezes, às vezes com base em crença pessoal. O STF não precisava ter ido lá no Scoros, não precisava ter ido no americano. O STF agora, o Barroso. O Barroso falou uma fala recentemente de que o STF tem o seu papel político. Não, não tem. Não tem. O STF tem como regra julgar a Constituição. Mas eu volto a reforçar. Quando você vê algum caso indo para um órgão onde o presidente agora fala que o STF tem papel político, voa lá. Aí o negócio da Constituição ali foi meio para o buraco. Então, assim, usei esses exemplos para a gente entender aqui. Se naqueles órgãos que deveriam ter, naquelas instituições que deveriam ter um foco muito gigantesco em seguir exatamente o mandato, não tem, o CAD é, obviamente, muito mais volúvel, volátil e por aí vai. Certo? Então, a ideia de que tem alguma chance... Outro exemplo de menor porte. A galera querendo prever quanto é que ia ser o pagamento da Boeing definido por uma Câmara de Arbitragem. Não existe a ideia de que você vai adivinhar como é que uma Câmara de Arbitragem vai atuar. É ridículo. É a cabeça de um ex-juiz, de um juiz aposentado de alguma coisa assim. É ridículo. E o CAD funciona da mesma forma. São várias pessoas ali tomando uma decisão com base em argumentação e visão subjetiva com relação à competitividade no Brasil. Então, sim, é completamente possível que eles barrem, que eles coloquem remédio, que eles liberem de uma vez só, que não tenha nenhum problema e por aí vai. A gente viu agora eles aprovando a Subway com relação à Zemp ali de poder assumir as operações aqui. Aprovaram também, se não me engano, a da Starbucks. Então, assim, pode ser que seja super tranquilo, pode ser que eles queiram mostrar serviço e façam aquele besterol ali que fizeram com a Minerva, onde eles colocaram um remédio que não tinha qualquer sentido, porque a Minerva já tinha dito que não tinha nenhum plano de reabrir a planta lá em Goiás. Então, assim, não tem como prever esse tipo de coisa. Querer prever julgamento de um corpo que julga com base em questões subjetivas é completamente fora da casinha. Então, não tem como saber. A gente vai ver o que acontece, mas com certeza é uma possibilidade de barrar. Wanderson, eu imagino, só voltando aqui, eu imagino, diga de passagem, que eles devam ter um corpo, se isso daí vier a acontecer, que eles devam ter um corpo de advogados, probing, do tipo, cutucando ali o CAD, para entender como é que eles estão pensando sobre aquilo, para evitar justamente levar esse negócio a cabo, se tem uma impressão, se existe uma impressão de que o CAD barraria. Mas aí, eu não sei qual é. E assim, outra coisa, são dois dos maiores grupos educacionais. Se eu tenho dois dos maiores grupos educacionais e tenho vários outros dos maiores grupos educacionais, não quer dizer lhufas. A questão ali, para compreender, não é o tamanho da operação, é a questão de como é que ela afeta, a junção daquelas duas, como é que afeta a competitividade no mercado. Essa é a parte que é relevante.